Tem um carro lá e tinha... Acho que a gente pode ir andando devagar ali. Oh, as costas. O que eu tô tomando? Puta que pariu. Estamos um pouco mais atrás. Vou colocar colete. Não dá cara não, não dá cara não. Levei um, levei um. Boa. Tá snipando, ele vai tentar me snipar. Ah é? É. Marca pra mim. Não tô vendo, não tô vendo. O círculo tá se fechando. Ali, ó. Aqui, cara, era morto. Puta boa. Pega a munição dele lá, se você achar uma boa. Tá. E vem bem no canto do mapa, vem bem no final do mapa aqui, Gui. Vai ter uns caras esperando a gente ali em cima. Vou colocar aqui. Gente, hoje eu tenho... Ah, nunca vamos fazer nada. É uma boa. Vão.